Olá você meu querido, minha querida do Facebook, aqui das redes sociais, aqui da internet, que Deus possa estar abençoando Nossa equipe aqui do Conexão Gospel 101, tem o Ricardinho aqui, tem aqui o Lourenço Pedro, tá certo? E esse que está filmando aí, sempre quem fica nos bastidores, aqui esse dedinho que você está vendo aí, é aí do Jadson Enio Nós fazemos parte aqui do Conexão Gospel 101, desejamos para você que Deus derrame a sua vida Você que visita, passeia, que está interagindo com outras pessoas pelo Facebook, que você possa também aproveitar essa oportunidade de estar evangelizando Levando a mensagem de Jesus Cristo, a vida sair, que estão sofrendo, até mesmo você Eu quero dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo E ele te diz, olha, os teus problemas, aquilo que você está passando, as aflições, as provas, eu posso resolver o teu problema Mas, primeiramente, eu estou batendo no seu coração Se você abrir a porta do seu coração, eu quero entrar Eu não sou invasor de coração, eu não sou como ladrão que ele entra sem permissão Primeiro, eu desejo estar dentro do seu coração para fazer uma novidade de vida para você e toda a sua casa Então, que Deus possa estar abençoando Estamos aqui, todo domingo, aqui na Rádio Tempo FM com o Conexão Gospel 101 E que Deus possa estar abençoando a sua vida Eu chamo a sua atenção, ao invés de vocês, muitos vídeos, filmes, pegadinhas Para um pouquinho para ler a palavra de Deus Para um pouquinho para refletir nas mensagens que estão contidas na Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus possa estar abençoando aí e que é o desejo do nosso coração, não é não, Ricardinho? É isso mesmo, Adinaldo Moura, galera do Conexão Gospel 101 Olha aqui, o telefone não para de tocar O pessoal mandando SMS, participando do programa O pessoal também pelo Facebook aqui, olha Tem muita gente aqui ouvindo em casa e participando também pelo Facebook Conexão Gospel é assim Foi uma obra que Deus confiou nas mãos do Adinaldo Moura Que contagiou a minha vida, a vida do Lourenço, a vida do Jadson também E nós temos esse objetivo, que é cumprir o íde de Jesus Ele falou, íde por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Essa é Porta Aberta de Deus E essa rádio está de parabéns por abrir as portas Para este programa Conexão Gospel 101 E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus Nós também temos o programa Movimento Jovem na Rádio Progresso Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus e a bênção é A bênção é grande Em nome de Jesus, fica na paz Tchau